Olá amigos e amigas, TVzinha da marca AOC acaba de chegar, escurinha gente, só o som, tem áudio, tem tudo, mas agora ela tá preta, escura, veja só, a câmera tomada aqui pra você ver, olha aí gente, dá pra você ver ó, olha aí gente ó, ó, isso, aquele nome da marca AOC aí ó, ó o nome AOC, AOC, vamos desmontar a TV, vamos corrigir o problema, testa do embargamento, dá pra saber se o ruletão é tão bom ou não, às vezes pode não ser só LED, ou pode nem ser LED, temos que abrir pra consultar a televisão, olha, tem uma poeirinha lá, poeira, mas essa poeira não é o defeito, poeira é poeira, conserto é conserto, defeito é defeito, vamos separar essas coisas, vamos meter o pincel aqui, limpar tudo e achar que conserta, conserta não gente, que às vezes só é uma peça estufada, só uma peça estufada, um capacitor estufado, uma coisa qualquer, uma vez um MOSFET que arrebentou, uma coisa qualquer ali, queimou alguma coisa, eu tiro ela, ver o cliente agoniado, o carro dali tá ali esperando, vai ali, volta já, eu tiro a peça ligeirinha e coloco a outra nova no lugar, ela fica zerada, vou verifico o capacitor de fio, tiro, boto outro novo, pronto, aí o dono agoniado, rapaz, já tá no ponto? Digo, rapaz, tem que limpar, não, pra se limpar não, aí eu só vou fechar, poeira realmente incomoda, mas em televisão, poeira é poeira, defeito é defeito, vamos ter que separar essas coisas, só que é bom limpar, nosso objetivo aqui é ver se é LED, essa televisão tem três barramentos de LED, três fio vermelho, três fio branco, aqui é o fio do negativo, cada fio, um fio vermelho e um branco, é um barramento, três barramentos de oito LED, é mais ou menos isso, dentro da televisão, LED 3V, esse capacitor de filtro aqui, tá estufado e esse aqui também, vamos ver a referência, passa aqui o pincel aqui, passar o pincel não conserta, isso aqui eu quero avisar pra você, pra você ficar cedo disso, passou o pincel na televisão, limpou, passou, fez o que quisesse, não conserta, quando tem defeito, tem defeito, você tem que matar a charada, o capacitor tem que trocar ele, ninguém nem sabe se o LED queimou nela, se é por causa desse capacitor que secou, ninguém nem sabe também, se o problema aqui não é o capacitor também, a gente tem que corrigir, fazer uma análise agora, mas nós já estamos vendo uma análise visual, sabemos que os dois capacitor estão estufados, e temos dúvida aqui do LED, pra nós saber que o LED estão queimado dentro, vamos botar um testador de barramento, é já já, PEC6, está estufado, ele é 220, o F por 50 volts, esse que fica no pé do solcat aqui, e esse de lá, PEC3, é de 470 F por 16 volts, correto? aqui agora já, primeiro, não deu nada, nem o piloto teste não acendeu lá, segundo, nada, terceiro, nada, comprovado que o LED estão queimados, agora eu vou pegar o barramento aqui dos meus, presta atenção gente, vou pegar o barramento dos meus agora, que eu guardo, por quê? isso nunca é perdido gente, está aqui, modelo, LE32M, 1475 barra 25, o barramento que eu arrumei aqui também, é o mesmo modelo, modelo LE32M, 1475 barra 25, mesmo, agora eu vou pegar o soquete, desse barramento que eu estou com ele aqui em mão, e vou ligar aqui na televisão, é obrigado a fazer isso? não, só se você quiser, se você quiser mostrar isso para o cliente, para ele ter a certeza visual, que o cliente só sabe o que você mostra, e às vezes nem você mostrando, o cliente sabe o que você está dizendo, o teste já me disse, que os LED e as telas não estão com defeito, estão todos defeitos, todos, é uma TV que tem uns 3, 4 anos já de uso, é tempo de ter queimado mesmo, agora eu vou ter um kit, só para vocês verem visualmente, agora ó, botei e correu para lá, vamos lá, olha aí, está vendo, é disso aqui que eu estou falando para vocês, disso aqui ó, olha aí ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED em cada barramento, 3 barramentos de 8 LED, então é isso aí gente, vou desligar a televisão da tomada, desliguei, a nossa dica é essa aí, se você tiver dúvida aí, de uma televisão defeituosa, chegou na sua eletrônica, ou então você, às vezes foi fazer um passeio, alguém chamou você na casa dele, a TV tem som, e não tem imagem, está escuro, você pega uma lanterna, pega o frete do celular, ou pega o reflete de uma porta, o reflete de uma janela, você vai notar o logomar da TV, bem longe, você vai notar, aí você já se informa dele, me diga uma coisa, essa tela zona onde parar por completo, ela tinha alguma lista na tela, ela tinha alguma bolha preta, ela tinha alguma mancha, o cliente vai dizer não, ou sim, porque aí você tira uma certeza, que a tela zona tem, não é só de efeito de LED, tem efeito também de tela, então é bom ter cuidado disso aí, não é só você, fez o pedido do LED, e já foi botando no lugar, achando que ia ficar tudo bem, às vezes elas vão atirar o efeito de tela, e você coloca o LED, aí ele vai dizer, ficou ruim, que ela não era assim, meu amigo, tem que ter cuidado com isso aí, então é isso aí, temos que ter muito cuidado, às vezes, quando o cliente é muito duvidoso, você vai dizer, compra por conta própria por LED dele, porque se caso, a tela vai ficar com alguma lista, porque já tinha, ou a bolha, o gasto foi, o LED é dele, ele mesmo comprou e pagou na internet, se ele não gostar, mas aí foi e comprou, tá bom? Se não, muitas vezes o cliente manda, você tirar seus pés, e aí tchau, meu filho, seu serviço, meu abraço, escreva aí, estamos juntos, o defeito só é LED, acusar com o dono, ele disse que essa aqui, já tem uma listinha fina na tela, isso aí vai ser concepto, mas é já sabendo, que até ele tem uma listinha na tela, uma listinha, tchau, fui, até mais, tchau, Deus é a minha eletrônica com você, Deus é a minha eletrônica, Obrigado.